Projeto Renovação, programa de treinamento e requalificação de trabalhadores da cana-de-açúcar. Para preparar os trabalhadores para o futuro que se aproxima com a eliminação da queima da cana-de-açúcar na colheita e consequente redução dos postos de trabalho no corte manual, a União da Indústria da Cana-de-Açúcar, Única, e a Federação dos Empregados Rurais Assalariados do Estado de São Paulo, Firaesp, se associaram a parceiros da cadeia produtiva Casey IH, John Deere, Singenta e o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, para criar um dos maiores programas de treinamento e requalificação de cortadores de cana-de-açúcar do mundo, o Projeto Renovação. O projeto tem como objetivo capacitar e requalificar 7 mil trabalhadores do corte manual da cana-de-açúcar por ano, sendo a eles oferecidos treinamentos tanto em atividades do setor sucro energético quanto em outras áreas da economia, escolhidas pelos próprios trabalhadores beneficiários com base na identificação de oportunidades de trabalho e emprego nas suas regiões. O mais importante desse projeto é que ele gera emprego imediato para aqueles que vão sendo deslocados pela mecanização. Na verdade, é fundamental se entender que a mecanização vai acontecer pelo fim das queimadas e as pessoas vão sendo imediatamente absorvidas em novas funções no nosso setor e em outras atividades. O projeto foi dividido em seis regiões. Ribeirão Preto, Piracicaba, Bauru, Presidente Prudente, Araçatuba, São José do Rio Preto. O primeiro módulo do Renovação, que iniciou em fevereiro de 2010, irá formar mais de 60 turmas, divididas entre oito cursos de requalificação, tais como operadores de colhedoras, mecânicos, eletricistas e soldadores, oferecendo mais de duas mil vagas. Fazer esse curso e amanhã ou depois estar trabalhando nesse curso que eu estou fazendo na área. Deram oportunidade para eu aprender e eu tenho capacidade para a finalização, de concluir o curso. Podem lançar tecnologia, máquinas novas, equipamentos mais eficientes, com maior performance, mas nada disso justifica se não tiver um operador bem capacitado, um mecânico, um mantenedor muito bem capacitado. Nesse módulo, o Senai realiza os treinamentos em suas escolas ou nas mais de 120 usinas associadas à única, contando com instrutores com ampla experiência teórica e prática, fornecendo material didático e certificando os participantes. As usinas também contribuem com o fornecimento de transporte e alimentação, e indicando seus colaboradores para os treinamentos, que em muitos casos envolvem mais de 300 horas de aulas práticas e teóricas. Bom, o projeto é maravilhoso, é um excelente projeto, é uma oportunidade que muitos merecem, mas às vezes muitos não têm. Então, quem tem uma oportunidade dessa tem que agradecer e seguir em frente e dedicar o máximo possível. Bom, enfim, ela me deu essa oportunidade, né? Tanto que ia fazer seis anos que eu já trabalhei na área rurícula, ela me deu essa oportunidade de aprender uma profissão melhor. A minha esperança é poder arrumar um emprego, melhora de vida para mim, para minha filha, para minha mãe, dar uma vida melhor para elas, uma nova oportunidade de trabalho. O segundo módulo iniciou-se no mês de agosto de 2010. Contará com mais 16 cursos voltados às comunidades impactadas pelo processo de mecanização da colheita da cana de açúcar. As equipes Feiraesp, através de um trabalho muito eficiente, mapearam as reais necessidades das comunidades, criando cursos que gerarão empregos. Esses cursos abrangem as mais diversas atividades, tais como corte e costura, couro e calçados, pães e doces, horticultura e inclusão digital. Nesta fase serão mais 1.500 vagas oferecidas aos ex-trabalhadores do corte da cana de açúcar e seus familiares, propiciando mais oportunidades de trabalho e renda a essas comunidades. A melhoria do perfil de qualificação dos trabalhadores beneficiados pelo programa Renovação tem reflexo direto no seu perfil de remuneração. Estima-se que as novas atividades relacionadas à mecanização gerem um incremento salarial e novas oportunidades de crescimento profissional. Cada dia mais o Brasil será reconhecido por um país que, além de oferecer opções de trabalho, oferece uma capacitação para esses profissionais. Hoje eu posso dizer que eu não sou só um servente de lavoura, eu posso dizer que eu posso ter uma profissão, tá? Eu sou uma pessoa formada em algo, não sou mais um leigo na área profissional. E para mim, esses 20 anos que eu tenho, essa oportunidade, nossa, mudou minha vida mesmo. Não só participamos, mas também aprendendo com o projeto. Trata-se de uma das maiores iniciativas de trabalhadores já implantadas pelo setor sucro energético no mundo, demonstrando o compromisso da cadeia produtiva sucro energética com os seus colaboradores e com toda a sociedade. A grande mudança da renovação é que está levando o saber, junto das comunidades, diretamente nas cidades, nas comunidades carentes, respeitando a realidade dessas pessoas que demandam uma nova oportunidade. Para mim, pessoalmente, é muito mais do que gratificante. É uma emoção que eu não consigo nem descrevê-la. Isto é a agroenergia sustentável. Produzida com responsabilidade ambiental e equidade social. Obrigado. 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 Obrigado.